O nome é Jeová, e quem poderá impedir o Senhor de reinar? De fato sem fé é impossível agradar a Deus, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam, todavia meu justo viverá pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que nossos olhos não enxergam. Pela fé ruirão as muralhas de Jericó. Depois de rodeada por sete dias A fé vem pelo ouvir A palavra... Não sei nem pintar, né irmão? Falta pouco agora. Graças a Deus. Começa agora pela Rádio Menorá, o programa... É cada vez mais intenso a batalha. Misericórdia. Muito boa noite no Monte das Oliveiras desta segunda-feira. Bom demais, bom demais estarmos juntos aqui novamente conectados pelo nosso Facebook com áudio e vídeo direto aqui do estúdio do Monte das Oliveiras. Onde você sabe, nós vamos juntos e nós vamos com tudo ao Monte das Oliveiras nesta segunda-feira começando mais uma semana bom demais. Estarmos aqui reunidos, conectados esta noite de Monte das Oliveiras. Coisa boa, boa demais. O pessoal chegando aqui conosco, conectando. O pessoal saindo do trabalho, se deslocando. Aqueles que já estão em casa, sejam muito bem-vindos. Vamos aquecer o nosso coração com as coisas que nós vamos aqui compartilhar com todos vocês em mais um Monte das Oliveiras. Nesta noite de assentado no Monte das Oliveiras com a participação do ministro Sérgio Alves conosco, conectados através da tecnologia que nos ajuda a fazer o nosso vídeo, a multiplicar essa verdade do reino. É bom demais, gente, estarmos mais uma vez conectados, compartilhando hoje de uma mensagem que está lá no Aperfeiçoamento dos Santos, número 53. Aperfeiçoamento dos Santos, 53. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores, né? Uma mensagem bastante ampla no sentido de que ela traz muito conteúdo, ela é uma mensagem que traz muita informação. E o tempo não é tão grande assim para a gente falar de tantas coisas concernentes ao reino, tão importantes para compartilharmos com vocês. Nós convidamos aqueles que querem assim também participar, mandando as suas perguntas, mandando os seus recados. Aqui durante a nossa live, nosso podcast aqui no Facebook, né? Mande a sua pergunta, mande o seu compartilhar. Faça o seu curtir, comentar e compartilhar para que esse conteúdo seja multiplicado para muito mais pessoas. seja aqui no Inédito, para aqueles que estão podendo nos acompanhar, mas também aqueles que virão depois no gravado que fica na nossa página. Lembrando de seguir, siga lá a nossa paginazinha no Facebook, porque você vai ser avisado, informado pela plataforma das nossas notícias, nossas informações, que nós sempre temos aqui muitas novidades. Hoje, o Monte das Oliveiras está chegando para você, mas ainda tem muito conteúdo depois. Na sequência, nesta segunda-feira, tem Rio da Água da Vida, que começa às 20 horas. Depois, nós ainda vamos ter o Pão da Vida, às 21 horas. O Novas do Reino, com reciclagem da visão, iniciando às 22 horas. Temos o Nova Aliança, também nesta noite, às 23 horas. Então, tem muito conteúdo. Fica ligadinho que a mesa não para. Rádio e TV Menorá, somos afilhados, conectados, levando essa verdade aos quatro cantos do mundo. Agora, a gente vai dar nossa paradinha rapidinha, porque temos os investidores do reino. Fica ligadinho, que daqui a pouco você está ali buscando alguma coisa, algum produto, algum serviço. Está ali na mesa. Investidores do reino, você vai receber já, já. A gente vai, a gente volta. É rapidinho, não sai daí para não ficar com saudade, porque a gente volta rapidinho. Fica ligadinho. Trabalho e dedicação, Mac Coaches Tintas oferece a você a melhor solução em tintas industriais. Com o laboratório próprio, desenvolvemos, produzimos e comercializamos tintas e vernizes de alta qualidade. Com isso, somos referência no setor moveleiro. Trabalhamos também com tintas residenciais e prediais, com alto rendimento e fácil manutenção. Nossos consultores te ajudarão a transformar seu projeto em algo único. Construindo parcerias duradouras e redes sociais, com transparência e responsabilidade sociocultural. Com a certeza de clientes satisfeitos. Faça parte dessa equipe. Seja um representante da sua região. Telefone 549-8136-9653. Mac Coaches Tintas. Produtos profissionais para profissionais exigentes. Levanta-te vento norte, vento, vento sul. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Oro Fino, Minas Gerais. O curso aos domingos às 10 horas e às quartas-feiras às 19 horas. Você é nosso convidado. O Joaquim Chavasco, 203, bairro São Judas. Fone 359-350-597-61. Ministério Vento Sul. Investindo no Reino de Deus. Amanda Bolt, design de sobrancelhas. Design, brown illumination, lash lifting e micropigmentação. Com técnica exclusiva, encontre o design ideal que realça a beleza e a expressão natural de cada rosto. Entre em contato e agende uma avaliação gratuita. 549-9156-7947. Atendimento em dois irmãos e região. Amanda Bolt, renovando olhares. Pavimentação é coisa séria. E entender do trabalho que se faz é essencial para um excelente resultado final. Tudo isso a JMC Pavimentação tem para te oferecer. Trabalhamos com pavimentação, rede pluvial, pavers, piso tátil, tubulações de concreto e PVC. Atendemos Cachoeira do Sul e região. Entre em contato pelo fone WhatsApp 519-9349-8338 e fale com Leonardo Moura. JMC Pavimentação. Estamos prontos para te atender. Reino do Céu, assistência técnica de celulares, serviços de troca de tela, troca de baterias, desbloqueios, películas e ainda capinhas de celular. Concertos de notebooks e muito mais. Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles. Número 18, bairro Magalhães, em Laguna Santa Catarina. Fone 48998060616. Reino do Céu, facilitando a sua vida. Boutique dos Vestidos é uma loja especializada em vestidos para ocasiões especiais. Casamentos, formaturas, madrinhas e eventos sociais. Trabalhamos com vestidos que vão do tamanho 36 ao 54. Estamos no Shopping Total em Porto Alegre, Avenida Cristóvão Colombo, 545 no segundo andar. Fone 51981612111. Siga-nos nas redes sociais. Boutique dos Vestidos, um universo de vestidos esperando por você. Você sabe a importância de ter uma visibilidade constante nas redes sociais? Se a resposta for não, a Odenar está aqui para te ajudar. Se sua empresa não estiver presente no Google e redes sociais, você está perdendo clientes e vendas. Criamos conteúdos estratégicos para impulsionar sua marca. Fone Watt 51999127101. Juntos, aumentaremos a visibilidade da sua empresa, usando o poder da internet com estratégias de marketing bem definidas. Fone Watt 519 advisor. Fone Watt 5193101. Tchau. 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 Davi, solta a nossa vinheta de abertura, Davi, por favor. Assentado no Monte das Oliveiras. Acho que é Deus extraindo um pouco mais o óleo aqui, né, Gabi? Boa noite, Gabi, tudo bem? Boa noite, boa noite. É todo mundo que está aqui na rádio, é quem está ouvindo também. Muito bem. Então estamos aqui começando o nosso Monte das Oliveiras de hoje com o assentado no Monte das Oliveiras. Mensagem de hoje é a nossa mensagem do aperfeiçoamento dos santos, número 53. Título, a gente está usando fluir da vida, né, porque falamos muitas coisas nessa mensagem e ela diz mais ou menos por aqui, gente. Será que o fluir da corrente de vida tem circulado em sua vida ou está bloqueando, ou está bloqueado em algum ponto? Eu vou passando aqui já para a Gabi dar uma boa noite também para os nossos convidados. Hoje temos dois convidados virtuais, né, Gabi? É isso aí, está todo mundo virtual hoje, né? Eu gosto de presencial, né? Eu falei, eu queria todo mundo presencial. Mas amei, então, pelo menos a gente pode conseguir conversar também e que hoje flua muito do senhor aqui nessa noite. Muito bem, então eu já vou dar uma boa noite aqui também nosso presbítero aqui que está conectado virtualmente hoje, Vinícius, para apresentar o nosso ministro aqui também que está conosco aqui. Boa noite, tudo bem, Vinícius? Boa noite, Fabiano, Gabriel, Davi, o ministro Sérgio também, boa noite. Uma alegria aqui estar com vocês conectados aqui para a gente poder falar um pouco da palavra de Deus e sobre essa mensagem do aperfeiçoamento do Santos 53 que fala sobre a corrente de vida e trabalha muito a questão dos grupos familiares também que eu creio que você vai abordar muito sobre isso que eu vejo assim que a gente precisa recuperar esse item que é a menina dos olhos de Deus. Então, uma boa noite aí e que tenhamos um programa muito abençoado hoje. Boa noite, Fabiano, boa noite, Vinícius, Gabiela. Que Deus abençoe a toda audiência aí. Tem um menino aí, Davi, né? Davi está aqui conosco, hein? E aí? E foi, né? Glória a Deus que estamos aqui para ver o Espírito do Senhor. Eu quero fazer conosco hoje. Amém. Gabi, por favor, fique à vontade. Então, vamos começar, né? Essa mensagem é uma mensagem bem longa, né? E trata de vários temas, né? Que vai ser importante talvez a gente ir abordando aqui. E eu vou começar, então, perguntando. O ministro começou na mensagem dizendo que o nosso corpo é santuário de Cristo. Então, o que isso quer dizer? Que para ir, por exemplo, é ter que ir na igreja para um espaço físico para ser santuário ou eu mesmo posso ser, receber o Espírito Santo em mim? Explica um pouquinho para nós aí, Sérgio. Depois que nós somos lidos por Cristo para a igreja e recebemos a regeneração, nós recebemos o dispensar do Espírito Santo que, entrando em nós, vai morar dentro do nosso espírito humano. E esse toque inicial do Espírito Santo de Deus, com o nosso espírito antigo e morto, ele é recriado e ganhamos um novo espírito. Mas, nesse novo espírito, está unido e amalgamado com ele o Espírito de Deus também. Os dois estão lá, o novo espírito, que é o novo homem, e mais o Espírito de Deus que está junto, mesclado. Os dois estão unidos, são indivisíveis a partir dali. Nunca mais o espírito do homem vai sofrer corrupção. A gente não precisa ir em um templo físico para encontrar Deus. A gente não precisa desse... Um templo físico é um ambiente, pode ser na rua, pode ser dentro de um prédio, pode ser em várias modalidades de ambientes. Isso é irrelevante. As reuniões da igreja, onde elas são executadas, se é dentro de uma casa, se é dentro de um pavilhão, se é na rua, tanto faz. O que importa é essa reunião, é para os cristãos se conhecerem, trocar as experiências, repartir o pão que receberam e ter comunhão. Bem, Sérgio, por que a gente dá tanta importância para o templo físico e esquece daquilo que é crucial, por exemplo, que foi trabalhar nessa mensagem, o grupo familiar. Eu vejo que todas as pessoas no cristianismo têm a tendência de querer o templo físico, senão a obra nem vai para frente. É como desmanchar esse engano que a gente carrega de geração em geração. Isso foi uma operação das trevas na cabeça do homem que distorceu a maneira de reunir de forma prática na igreja. Distorceu, porque na igreja primitiva, que é o modelo principal, sempre a igreja era dentro das famílias, nas casas. Então, o homem, com o passar dos tempos, foi estatizando a igreja. Veja bem, qual é o pregador famoso que hoje ganha 100, 200 mil para pregar uma mensagem de uma hora e meia, como tem a maioria cobra hoje para pregar, vai ir num grupo familiar que tem seis pessoas, dez pessoas. Lá não tem fama para eles. Foi por esse motivo que Jesus já estruturou a igreja dessa forma para que o homem não tivesse tentação de roubar a glória de Deus. Porque uma pessoa que canta, tu convida ela para o grupo familiar, ah, hoje eu tenho um compromisso, não posso. Mas convida ela para cantar no micro regional, ela é a primeira a chegar. Entende? Porque lá para o grupo é cinco pessoas. Então, nós não pregamos para Deus, não louvamos para Deus, não adoramos a Deus. Nós queremos que as pessoas prestem atenção em nós e nos elogiem. Nós queremos ver as pessoas agradecendo a gente, bajulando a gente, como pregador, sendo que Jesus pregava para uma pessoa, para 10 mil, era a mesma coisa. Entende? E esse processo, assim, como recuperar essa visão da igreja na casa nos dias de hoje? Como desmanchar esse engano? Olha, qualquer engano que uma pessoa tem de distorção a respeito da estrutura da igreja e o formato da igreja que Jesus deixou de forma original, advém da falta de conhecimento da palavra. Esse é o problema. A pessoa não sabe quais são os objetivos da igreja e por que a igreja existe, para onde ela, o que Deus vai fazer com ela até levar para a glória. A maioria, esses assuntos são muito obscuros. Se tu perguntar para um crente se ele tem certeza que o Espírito Santo habita nele, ele vai te dizer que sim, mas, na verdade, ele não acredita nisso. A maioria não acredita nisso. Porque se acreditasse, parava de fazer as coisas e deixasse Deus guiar ele. Porque Deus é grande e perfeito. Mas ele continua gerenciando sua vida. Então, ele que continua tomando decisões, dizendo o que vai fazer, o que não vai fazer, o crente, ele se manda. E eu vejo assim, daqui a pouquinho, para quem nunca conheceu também, eu não conhecia a igreja na casa antes de chegar aqui nessa igreja. E eu vejo hoje que isso era a ideia inicial. A igreja primitiva começou dentro da casa, dentro de uma casa, com as pessoas compartilhando. E esse é o modelo também que Deus deixou para nós hoje, né? E isso eu nunca tinha escutado. E eu acho um momento de muito compartilharem, que as pessoas também conseguem conversar mais e compartilhar. E o ensino em si, ele se torna muito maior, né? Então, hoje é uma grande fonte de a gente aprender esse ensino, seria nos grupos familiares, né? E que nas cidades tem vários grupos, né? Vão muito por localização. E fica sempre o convite, né? Para quem está assistindo, que nunca participou de um grupo, é uma bênção também, é muito legal e muito bom para o nosso crescimento espiritual, a gente conseguir acompanhar e fazer parte de um grupo de igreja na casa, né? E, por exemplo, aí o irmão também fala, né, Sérgio, que tu falou ali, o culto, então, vamos dizer, no domingo, antes também já foi em quartas, né? O culto seria mais um momento, então, de comunhão, né? O ensino vem... Pelo grupo. Pelo grupo. E essa comunhão, mas é também importante, né, Sérgio? Muito. Essa comunhão, nós precisamos conhecer os irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo na cidade. A gente precisa ter comunhão com eles. A gente precisa ser abençoado por eles e quebrado por eles. As duas coisas. Porque se você não se reúne com teus irmãos, tu não vai ser quebrada também. Se tu te reúne com teus irmãos, tu vai ter oportunidade de negar a vida da alma para ajudá-los e investir neles. Não só ser abençoado por eles, mas também Deus vai trabalhar através da irmandade para a gente crescer em vida. Se a gente só ficar em casa, também não tem, né? A gente não tem os quebrantamentos, não tem as experiências também, né? Então, a ideia sempre é tu aprender em casa, ir para o mundo, ir para a rua, ir em busca de novas almas também, né? Acho que um culto de comunhão exige, às vezes, muita paciência da gente, né? Às vezes, um irmãozinho vai lá, que não está no espírito, fica falando 20 minutos, tem que suportar aquele momento, não pode fazer nada, tem que quebra, né? Às vezes, um vai lá cantar e está cantando sem afinação. Você tem que suportar porque aquilo está fazendo com amor para Deus. Porque Deus não exige perfeição, exige adoração, né? Se Deus exigisse a perfeição dos santos, então, ninguém poderia estar na igreja, né? Então, eu vejo muitas pessoas criticando os irmãos que dão canto afinados, mas justamente é para trabalhar a nossa vida. Eles estão fazendo de todo o coração aquilo para Deus, estão se esforçando, estão querendo louvar o Senhor. Deus disse, todo ser que respira, louve o Senhor, mas nem todos serão afinados, né? Nem todos vão estar no tom também. Então, o que nós temos é uma legião de cantores que perseguem o tom e a afinação, né? Mas não conseguimos, às vezes, pegá-los. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Mais uma boa noite aqui, né? Eu estava lembrando a mensagem, o irmão agora compartilhando, né? Uma coisa que me chama muito a atenção, que o irmão frisou muito na mensagem, é sobre a visão celestial, né? Que ela tem um início, meio e um fim. E esse processo todo, né? Eu acho que o plano de Deus, e o irmão cita que na igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja perdeu um pouco essa visão, né? E quanto ela é importante, ela precisa ser disseminada a partir dos grupos, enfim. Como isso precisa, talvez, ser revisitado, né? Para que a gente tenha um entendimento do que é essa visão celestial, se o irmão puder um pouquinho compartilhar a respeito do que seria isso para quem está ouvindo, né? Veja que quando se fala de visão celestial, ela tem três aspectos, né? Tem o aspecto da geração, né? Da encarnação, que é o início, né? E quando uma pessoa é regenerada, o Espírito Santo encarnou naquela pessoa, tá? O Espírito Santo agora tem uma alma e tem um corpo para agir. Esse é o entendimento da visão. Só que os que estão nascendo e estão chegando à igreja, eles não são instruídos em conformidade com essa verdade. Eles não são instruídos. A gente diz muitas vezes para ele que se tu te batizar, se tu vir para a igreja, a tua vida vai melhorar, vai ser um mar de rosas. Só que na cabeça do novinho, a tua vida vai melhorar, não é com relação à glorificação, é dinheiro, é emprego bom, é viagem, é férias. Então, ele vai receber o ensinamento parcial da visão divina e não vai ser corrigido e monitorado para pegar o fio verdadeiro da visão divina. Porque nós temos uma carência de ensino na igreja muito grande. Uma carência. Veja bem, o grupo familiar é justamente para dissipar essas ignorâncias, né? Quando a pessoa chega num grupo familiar, uma reunião só por semana é muito pouco. O líder tem que se reunir fora do horário da igreja na casa, oficial, para explicar os preceitos, o caminho, o tipo de cardápio alimentar, espiritual. Tem que tirar as dúvidas deles, porque às vezes no grupo familiar isso não é possível, porque tem 20, 30 ali e também vai ficar difícil para conseguir atender todos. O líder do grupo familiar, ele não entende que ele é o pastor daquelas pessoas e eles têm que educar aquelas pessoas, eles têm que fazer aquelas pessoas crescerem, se desenvolverem e entenderem o reino e servir o Senhor. Não, a gente acha que é só um compromisso químico de semanal, de uma hora e pouco, vai lá e faz aquela reunião e depois tchau para todo mundo e não quero ver ninguém. Eu nunca fiz isso, gente. Essa igreja, quando iniciou, eu tinha compromisso com aquelas ovelhas. Eu no sábado à noite, no sábado à tarde, no domingo de manhã, eu me reunia com eles para tirar as dúvidas, para explicar a visão, o caminho do Senhor. Eu tinha interesse em ajudá-los a dissipar a ignorância e se libertarem da carne. Essa é a função do pastor. E o pastor é o líder do grupo familiar. O presbítero, às vezes, não vai ter contato direto, muito frequente com aquelas ovelhas. Mas o líder do grupo familiar tem responsabilidade perante Deus de dissipar qualquer tipo de trevas, que é ignorância. Trevas quer dizer ignorância, escuridão. A pessoa não está vendo as coisas de Deus, está em trevas. E a gente tem que levar a luz de Cristo para eles. Até num programa de rádio, na Milão Coleco, foi que você trouxe, que Deus trouxe novamente, inspirou para trazer os ensinos nos cursos, porque dentro do grupo familiar não estava tendo ensino. E se não voltasse, as pessoas iriam acabar saindo da igreja por falta de alimento. E isso já estava acontecendo. E aí eu perguntei para o senhor, o que nós vamos fazer, senhor? O pessoal que vem aqui no culto, todo mundo quer receber. E os que vão lá para dar, a comida é muito fraca. Aí o pessoal chega e vê, a igreja é só isso? Não tem graça nenhuma ver as pessoas contar as dificuldades deles, as rixas deles. O que eu quero saber disso? Eu quero aprender as coisas de Deus, entende? Isso vai embora. Então, eu estou fazendo um culto misto agora. Tem lá dois, três testemunhos, ou regar, e depois tem uma palavra que fortalece espiritualmente os irmãos. Que alimenta os irmãos. Infelizmente, nós temos que voltar ao sistema de clérigo e leigos. E isso não é uma coisa boa, mas a exigência da situação momentânea da igreja está exigindo que a gente venha socorrer os novinhos. Muito bem, gente. O papo está bacana demais. Aqui está fluindo bacana para todos. Aqui eu vou pedir só aquela nossa paradinha básica dos investidores, senão o pessoal vai nos puxar as orelhas aqui. Vamos dar uma paradinha rapidinha para voltar, já com a presença aqui do ministro Sérgio, também do Vinícius, da Gabi, e todos vocês que estão conosco, é uma alegria recebê-los aqui. Muita gente mandando o seu recado. A gente vai dar uma paradinha rapidinha e já voltamos. Não sai daí, não. Elviretes, é com grande satisfação que informamos nosso novo endereço situado em local de melhor acessibilidade aos nossos clientes. Com instalações modernas, atendimento de alto padrão, passamos a atender na Rua General Arcida Rocha Nóbrega, 1214, Sala 2, Madureira, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em frente ao Hospital do Círculo. No novo espaço, contamos com cabeleireiras, coloristas, maquiadoras, manicures, maçoterapeutas e esteticistas. Além do convênio com estacionamento ao lado, garantindo e melhorando ainda mais o ótimo atendimento, que é marca registrada da Elvira Perucas e Mega Hair. Tudo isso sem abrirmos mão daquilo que consideramos mais importante em nossa relação, a confiança de sempre. Venha nos visitar e tomar um cafezinho, agende sua visita conosco. Será um prazer te receber em nossa nova casa. Um ambiente agradável faz toda a diferença. Conheça renovar, instalação, higienização e manutenção do seu ar-condicionado. E manutenção em máquinas de lavar roupas. Temos também pré-instalação para projetos comerciais e residenciais. Atendimento em Gramado, Canela e região. Ligue agora e agende uma visita. 549-9128-8561. Renovar. O clima ideal para você. Expresso Mania Restaurante, Cafeteria e Sorveteria. Sorvetes, lanches, café expresso e bebidas. Servimos café da manhã a partir das 7h30 e buffet livre e por quilo ao meio-dia de segunda a sábado. Ambiente moderno, climatizado, com TV e atendimento personalizado. Expresso Mania, na Avenida Júlio de Castilhos, 437, ao lado da ACI CDL. Telefone 3261-1492, em Restinga Seca. Você quer dormir bem e ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo. A sono essencial proporciona uma experiência inesquecível. Com fabricação própria, combinamos qualidade e modernidade. Com isso, temos o colchão perfeito para você e sua família. Entre contato, WhatsApp 47984159595 ou acesse sonoessencial.com.br. Essencial é dormir bem. O sol é uma fonte de energia limpa, gratuita e inesgotável. Você já pensou em usar esta energia a seu favor? Invista em um sistema de energia solar e economize até 95% da sua conta de luz. Entre contato, 539-8130-8053 ou acesse soltecenergia.com.br. Soltec Energia. Deixe o sol trabalhar para você. A Airbus é uma empresa especializada em prestação de serviços para a agroindústria. Trabalhamos com montagem, fabricação e manutenção de peças e equipamentos para transporte, secagem e armazenagem de grãos. Atendemos fábricas de rações, indústrias de óleo, usinas de concretos, pré-moldados, ruínhos, sementeiras, cerealistas e fazendas. Contamos com profissionais qualificados e certificados em NR33 e NR35. Trabalhamos com manutenções corretivas programadas, corretivas não programadas, preditivas e preventivas. Agende sua manutenção agora mesmo pelo fone 459-8408-0769 e economize tempo e dinheiro. Airbus, mais agilidade e produtividade para a sua empresa. A Conta Fisc é representante dos sistemas Questor. Somos especialistas em soluções tributárias para organizações. Atuamos na área contábil e corporativa há mais de 18 anos, ofertando softwares para contabilidades e também de gestão para empresas de pequeno e médio porte aos mais diversos segmentos. Conheça mais de nossas ferramentas. Entre em contato conosco pelo telefone 553-333-2950. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Conta Fisc Sistemas. Você já conhece o homeschooling? Homeschooling ou educação domiciliar é praticado pelos pais dentro de casa e os filhos são educados de forma personalizada, de acordo com os princípios e valores de cada família. Quer saber mais? Agende a sua orientação jurídica no WhatsApp 43-3424-7884. Doutora Deise Daiane Pereira de Oliveira, advogada homeschooling, especialista em direito de família. Estamos de volta aqui no Monte das Oliveiras com o nosso assentado ao Monte das Oliveiras desta segunda-feira. Vamos lá, gente. Então, dando sequência ao nosso compartilhar de hoje, Aperfeiçoamento dos Santos, número 53. O fluir da vida aqui, eu já convido o ministro, nós seguimos aqui o nosso bate-papo, né? O ministro fala na mensagem, ele cita que falta coragem, né? Falta coragem, fé e ousadia ao povo de Deus, né? E ele cita isso quando ele traz que nós não temos coragem para levar a palavra de Deus, né? Para orar quando a gente encontra uma circunstância ou alguém que necessita, né? A gente tenta terceirizar, porque talvez a gente tenha receio e medo de ser expostos e de não conseguir, né? Então, de Deus não cumprir, talvez aquela oração, falta fé. Realmente é o que ele cita, falta coragem, fé e ousadia, né? É algo muito sério isso, né, Gabi? É isso aí, que nem ele fala lá em Josué, né? Ser forte e corajoso. Então, para estar no caminho ali com Cristo, né, tu tem que ser muito corajoso, né? Porque hoje dizer não para as coisas do mundo, né? Para tu te posicionar, é preciso muita coragem e muita determinação para isso, né? Exatamente. Sem fé e sem coragem o reino não avança, né? Irmão Sérgio está nos ouvindo? Irmão Sérgio está se conectando ali, vamos seguindo aqui, o Vinícius está nos ouvindo, Vinícius? É, voltou. Sim, estou ouvindo. Oi, Sérgio, tudo bem, irmão? Tudo bem, estou de volta. Amém. Achei que o Sérgio ia ser arrebatado agora. Não foi dessa vez. Glória a Deus, hein? Irmão, nós estamos aqui compartilhando sobre o que o irmão cita na mensagem, que falta-nos fé, coragem e ousadia, né? Ao povo de Deus para que a obra realmente se expanda e que o Cristo, o Senhor, né? Possa se expressar através desse corpo aqui que somos nós, né? A fé é algo que nunca pode faltar na nossa vida. A fé não é algo de força pessoal. A fé é colocar alguém que tem força a nos usar, né? Alguém que é poderoso para nós. Porque eu não consigo administrar essa carga de acontecimentos e atividades que eu tenho durante um dia de vencer tudo isso com a minha força humana e natural. Mas se eu tenho fé, eu coloco Cristo a me orientar, o que fazer, o que falar, o que decidir na hora certa. Eu tenho que estar sensível para ouvir a voz daquele que habita em mim e é o grande Deus do universo. E que sempre vai fazer, dá-nos instruções corretas e precisa, e que nada vai dar errado. Nunca podemos deixar que um fator natural venha nos distrair de Cristo, que venha fazer a gente mudar as coisas que a gente crê e que a gente tem que fazer para Deus. A obra na igreja é do Espírito. Não é com dinheiro, não é com poder humano, não é com influência, não é com experiência de homem. A obra na igreja é pelo Espírito. Você vai ter que ter fé para conquistar a vitória, a bênção, do crescimento da igreja, do apronto dos irmãos. Tudo é obra do Espírito, não é obra de homens. Sérgio, dá para dizer que o amor é o que vai mover essa fé também, né? É o amor pela obra, né? Sim, quem tem o amor é só Cristo, que habita em nós. Então, se eu quero amar alguém, Cristo tem que estar na minha alma. Senão, eu nunca vou amar alguém genuinamente. Eu posso me fascinar com muitas pessoas e coisas na Terra. Mas quem é o perfeito para me manter, me suprir, me governar, é o Cristo. É aquele que habita em mim. Nada que está aqui fora substitui aquele que está aqui dentro. Nada. E o que está aqui dentro é a prioridade de qualquer ser humano. Você tem que primeiro servir ele para depois pensar nas outras coisas. Então, se a nossa vida está meio bagunçada, está faltando colocar prioridade, né? Onde está? Onde está nosso coração, né? Mateus 6, 33, ele dá a instrução correta para cada crente. Se você quer ter sucesso ministerial, você quer ter sucesso pessoal, você depende de Cristo, não depende de pessoas. E a igreja não entra nessa linha. A igreja acha que uma faculdade, um dom que Deus deu, um emprego, amizade com pessoas, vão salvar ele. Ou um contrato que ele vai fechar. Enfim, as ilusões dos crentes são as mais variadas. Mas eu quero dizer para você, para manter uma pessoa na fé por quase 33 anos e bem que eu estou aqui, isso é milagre de Deus, eu quero dizer para você, sem alterar a essência da igreja. Porque a essência da igreja é Cristo, né? É a substância da igreja. Então, se todos os pregadores que eu pesquisei até hoje, eles começaram no Espírito e começaram bem. Mas se desvirtuaram e se desviaram dos caminhos da vontade de Deus. Por quê? Porque eles foram influenciados por demônios da carne ou por pessoas que estão de fora. E aí, sempre não vai faltar um conselho subjetivo do diabo ou externo, para nos dar ideias destruidoras. Como eu já recebi durante esses anos todos. Para mim, abandonar a fé e fazer um império para mim. Quantas propostas. Quantos conselhos eu recebi. Tanto internos como externos. O diabo vem na mente do Filho de Deus, dizendo o que é que... Olha só, está tudo pronto. Você pode entrar nessa linha, nesse caminho. Você vai ficar famoso. Você vai arrumar muito dinheiro. Você vai pregar em muitos lugares. Você vai ser o megastar. É tudo ilusão do diabo. Se você não tem uma submissão, uma fidelidade a Deus, você é zero na igreja. Você vira zero. Porque para crescer uma obra é difícil. Agora, para derrubar ela é rapidinho. Então, por isso que as coisas que eu mais vigio na minha vida é o que eu estou pensando. E o que as pessoas estão falando daquelas que se relacionam comigo. Eu estou sempre vigiando. Porque é ali que o diabo nos derruba. Certo. E para a gente se proteger desse falar do inimigo, vamos dizer assim, dessa influência maligna, é com a consagração. A gente precisa estar conectado na mesa para se manter firme. Então, assim, quando a gente fala, Fabiano, a palavra consagração, a gente precisa pensar no conceito absoluto da consagração. Se você for para qualquer dicionário bíblico, eu nem falo no natural mais, que também vai fechar, mas se você vai para um dicionário bom bíblico, ele vai te dar a seguinte tradução, o significado dessa palavra. Separado para o uso exclusivo de Deus. Esse é o conceito de consagração. Então, você precisa sempre examinar isso no teu coração. Se Deus tem a primazia no uso da tua vida, ou você está se auto-usando. Então, com Deus não tem dois líderes comandando a tua alma. Ou você entrega para Deus, ou o diabo toma conta. Você só tem duas opções. Bem, Sérgio, até no aperfeiçoamento do Santo 53, tinha um desenho ali, um gráfico do tabernáculo, sem as paredes para ministrar que aquilo ali era uma pessoa que estava dentro de nós. E falando de consagração, falando de retomar a dependência de Deus, como é que eu chego àquele segundo altar, que é uma dependência total de Deus e um guiar pleno do Espírito na nossa vida hoje? Olha, é pela entrega, né, Vinícius? A palavra de Deus vai ter que ir te iluminando de tal maneira que tu vai abdicando do teu egoísmo. Porque isso é natural em nós, o egoísmo. O amor próprio. Já nascemos com isso. Nunca ninguém tirou um curso para se amar. Você já viu? Não. Isso é natural. Ninguém tirou um curso para ser egoísta. Isso flui espontaneamente em nós. Para ter medo, você já viu alguém tirar um curso para ter medo? Nunca tu vai ver. Porque isso é natural, isso é espontâneo, de uma natureza caída que está habitando em nós ainda. Então, se você não eleger Cristo como teu Senhor absoluto, a tua vida, você vai sofrer esses danos nesse percurso aqui da era da graça. Isso também não vai, podemos entender que tu não te perdeu de Deus. Mas tu está sendo momentaneamente afastado de Deus, temporalmente, porque quando a pessoa, nesta era da graça, não entrega o seu coração, sua alma para Deus, depois das trevas exteriores vai entregar. Por isso que eu digo, ninguém perde a salvação por não atingir a glorificação nesta era. As trevas exteriores seriam uma segunda chance, uma recuperação para os que conhecem a palavra de Deus. Não é uma segunda chance, é uma imposição para ficar santo. Não tem... Para ficar branco e alvejado, com vestes de linho puríssimo resplandecente. É por força. Só por força mesmo. Ou vai ou vai. E o Sérgio, tu comenta nessa administração, tu fala sobre uma construção, compara uma construção, em que precisa ter uma base, ter os alicerces, dê uma aula sobre construção e depois levantar os tijolos para depois botar o telhado. Sérgio, o que seria a base? O que seriam esses alicerces? Porque isso é muito mais fácil a gente entender, exemplificando assim, o que é a base, o que é o alicerce, o que são os tijolinhos para nós conseguir botar o nosso telhado. As fundações de um prédio é Jesus, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. As pedras da parede ou tijolos somos nós, os santos governados pelo Espírito. Por isso que a gente diz que uma pedra tirada num campo é uma pedra que não está sendo eficaz e nenhum objetivo ela tem. Está tirada num campo lá. Ela não é uma pedra edificada. Então, quando Jesus chama a gente do mundo, nós somos umas pedras no meio de uns campos lá, atiradas, sem nenhum objetivo, sem nenhuma finalidade. Quando Deus transa a igreja, Ele nos coloca na sua construção. Então, quando você vai ver um pedreiro levantando uma parede, você vai ver que não tem um tijolo, tem centenas, milhares de tijolos. E todos os tijolos estão ligados com a argamassa, com o cimento, para ter a unidade, para ter a comunhão, para ter a interdependência, a mutualidade para manter a casa em uso. Então, quando um tijolo está numa parede, você olha para cima e tem um tijolo em cima de você. Olha para baixo e tem outro. Olha para a esquerda e tem um. Então, você está cercado de irmãos. A obra de Deus é assim. Essa é a visão celestial. Você não é um tijolo, você é uma parede. Você não pode mais se considerar um tijolo. Você tem que entender que você agora, depois que Cristo entrou no teu coração, você é uma parede. E ali ele fala exatamente isso, né? Qual é o nosso, qual é o objetivo de tudo isso, Sérgio? Qual é o foco do compartilhar? Qual é o foco da palavra de Deus? Fala ali em estabelecimento do reino. Essa é, o que é estabelecer o reino? Deus precisa de um povo santo e puro para ter uma expressão na terra, para mostrar quem ele é e de como ele é precioso e maravilhoso e perfeito e poderoso. E ele precisa, para ter um reino, tem que ter um reino, tem que ter um reino e tem que ter os súditos. Deus está preparando os membros desse reino, os súditos. Porque Deus, por meio dessas pessoas, quer ter uma expressão na terra de autoridade, para que nunca mais entre coisa ruim nesse lugar. Eu estava lembrando agora daquele livro, né? O Corpo de Cristo, uma Economia Emergente. Eu acho que explica bem esse processo, né? E o reino é um grupo de pessoas. E são milhares de milhões de pessoas que vão constituir esse reino. E Cristo será o comandante e depois do milênio, Deus vai ser o comandante de todos. Sérgio, nessa administração também você falou o seguinte, que no início da igreja, as pessoas tinham convicção e elas iam até os enfermos e diziam que Deus iria curar aquelas pessoas, ia libertar os que estavam em processos, enfim. E por que isso se perdeu na vida da igreja? E por que é tão difícil recuperar esse estágio? Isso foi porque houve acomodação e distanciamento das tarefas básicas do reino. Vades e dez frutos. Ninguém mais vai. Como é que vai ter experiência? Só vai uma meia dúzia da igreja que vai lá visitar os enfermos, orar pelos doentes, expulsar os demônios, ensinar as pessoas. É meia dúzia da igreja, o resto tudo quer assistir, quer receber. Como é que sem experiência não tem fé? A obra, todos os membros de uma igreja têm que trabalhar. Tem que visitar os doentes, as vilvas, os órfãos. Tem que assistir os que estão desfavoretidos. Essa é uma tarefa capital da igreja. Tem que pregar para os ricos, pregar para os pobres. Coragem, né? Tem que ter coragem. Porque igreja é para todo mundo, né? É. É para todos, né? Jesus quer todos. Não tem acepção de pessoas. Deus disse em João 15, 16, para que vades e deis fruto. Não é para ficar dentro da igreja assistindo mensagem somente ou lendo a Bíblia em casa. Vai lá, tem experiência. Deus quer fazer coisas através de ti. O irmão cita isso na mensagem, né? Que a gente não tem a realidade, que nós carregamos a arca, né? Sim. Que isso está dentro de nós e ele está ali. Não é nosso corpo humano, né? Mas é aquele espírito que habita. Se o irmão puder explicar um pouquinho isso, a arca está dentro de nós. Então, ele está conosco. A gente não tem essa clareza, o irmão cita, né? E a gente precisa orar justamente e se dispor, né? Hoje, nós somos a arca. Deus está dentro dessa arca. Somos o espírito lá dentro de nós. E nós temos que levar esse espírito até a presença dos doentes, dos necessitados. E aí, então, Deus vai usar essa arca para falar e para impor as mãos. E Deus vai fazer um milagre. Porque eu não faço milagre, nem você. É só Deus que faz. Então, tu vê que nós somos santuários. A gente tem os grupos familiares, a igreja na casa, os cultos aqui, todas as ministrações. Tudo isso vem porque Deus quer cada um de nós, né? Ele fez cada um diferente, mas ele quer cada um de nós e todos com o propósito de estabelecer o reino dele. Porque eu vejo que, assim, é muito importante cada um ter essa ideia de que Deus quer cada um de nós como colaboradores da obra, porque a gente precisa saber do nosso propósito aqui dentro, né? E isso é tão importante, porque todos nós somos importantes também na obra juntos, né? E quando a gente se vê singular, mas ao mesmo tempo em unidade com outros irmãos, isso é muito maravilhoso. É muito importante também, né? Eu vejo que o Fabiano, há pouco, falou em consagração. Se você é um homem consagrado, para Deus te usar. Você é parado para Deus te usar. Se Deus não está te usando, o problema não é com Deus, não é com a igreja, não é com os irmãos, é com você. O problema está com você. E está restringindo o fluir do Espírito. E tu pode ser usado em qualquer lugar, né? Não é só dentro da igreja e nem só no grupo familiar, né? Se um crente se converte, na mesma semana ele pode orar por enfermos e Deus pode curar. Eu já vi isso. Então, eu não preciso conhecer a Bíblia para Deus me usar. Eu pergunto ao Pedro, conhecia a Bíblia para Deus usar? Não. Felipe. Não, eles não conheciam a Bíblia como nós conhecemos. Mas parece que o conhecimento travou a gente para Deus, sabe? O que importa é nos colocar na disposição, então, do Senhor. É para buscar uma verdade que nos liberta. E a gente buscou a verdade para deixar morta dentro da nossa cabeça. Nós não estamos obedecendo a verdade. Certo. E isso gera muitos prejuízos, tanto para nós, como para o corpo também, né? Certo para todos. Quantas pessoas onde tu estás necessitam de ajuda espiritual de Deus, intervenção divina, e você passa por eles e você não para para pregar o Evangelho e oferecer a salvação para eles. Porque você acha que ele não vai aceitar, porque ele vai te chamar de crente fanático, porque ele vai ficar com... E o que tu vai dizer? Tu tem vergonha de dizer que é cristão, às vezes. Eles vão te chamar de... Ah, tu é daqueles fanáticos lá? Quem faz isso é o diabo dentro da nossa vida, que vai na nossa mente colocar essas doutrinas falsas, mentirosas, e a gente acaba acreditando e não fazendo o que Deus nos ensinou. Muito bem, gente. O nosso tempo já está acabando aqui. Infelizmente, já estamos indo para o fim do programa. Eu tinha uma última questão, mas acho que ela é meio complexa. Vou deixar para uma outra oportunidade. No encerramento da mensagem, o ministro fala do altar de ouro, né? Que é um outro caminho. A gente está num processo tão distante ainda, né? Mas, Sérgio, agradecer a tua presença mais uma vez aqui, mais uma segunda-feira, aqui no Monte das Oliveiras. E pedir para o irmão poder deixar as considerações finais. Amém. Eu quero lembrar os irmãos aí do Vale dos Sinos, que acompanha o programa, né? Que nós temos esse encontro maravilhoso, esse mês em Caxias. Olha só, estamos há vários dias sem nenhum tipo de comunhão em micro-regionais, porque o último foi em Brasília e quase ninguém foi, né? Agora nós temos que nos reunir para mostrar muitas coisas que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Não podemos perder essa comunhão, porque o cerco vai fechar e daqui a pouco não tem mais esse tipo de comunhão entre os irmãos. Isso aí vai ser agora no final de semana do dia 27, com o micro-regional no Hotel Intercity, Caxias do Sul, e na véspera dia 26, o culto de recepção. Então, a gente ainda tem esse final de semana no próximo, né? No templo da igreja. Isso. Recepção, né, irmão? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela comunhão e a participação de todos vocês. Isso aí. Obrigado também ao Vinícius, que está conectado com a gente. Boa noite, Vinícius. Tudo bem aí para você ficar? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar com todos vocês aí. Deus abençoe. Gabi. Também vou dar o meu tchauzinho. Mas eu vou terminar com uma pergunta ali que o Sérgio fez na administração, que o que motivou ele, né? Quando alguém perguntou, a tua alma está salva? Então, eu deixo essa pergunta aqui para cada um hoje também pensar. A tua alma está salva? Então, tá uma boa noite a todos. Até a próxima. É isso aí. No Monte das Oliveiras vai encerrando por hoje. Nós voltamos na quarta-feira, né? Às 19 horas. Fica ligadinho aí que a gente volta com muito conteúdo para compartilhar com você aqui no Monte das Oliveiras, sempre às 19 horas, agora na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até lá. Você ouviu pela Rádio Menorá, o programa Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe a todos.